Que horas são? Pera aí, o sol já está nessa altura? Que horas são? Meu Deus do céu, tá muito tarde! Eu vou chegar atrasada no meu primeiro dia de aula Como isso pode acontecer bem no meu primeiro dia? O despertador não toca? E agora eu tenho que fazer tudo correndo Ai meu Deus, deixa aqui eu pelo menos lavar o meu rostinho, né? Escovar os dentes também Ai meu Deus do céu, eu não acredito que isso foi bem acontecer no meu primeiro dia Ai, ai, esfrego, esfrego, esfrego os meus dentes Ai, ai, tá bom, tá bom, só pra eu tirar o bafinho, né? Ai, acho que eu não vou comer nada, nem beber nada Ai meu Deus do céu, agora eu tenho que ir Ai, que bom que eu consegui entrar, o portão estava aberto, ufa A secretária nem tá ali, é bom que ela não me vê chegando atrasada no primeiro dia Deixa eu ir correndo pra minha sala Ai, deixa eu ver Ah, essa daqui é a mesma do ano passado Ai, licença professora Ah, ah? Ué, cadê todo mundo? Não tem ninguém aqui na sala? Ah, será que eles foram pra educação física? Ah, ou pior, será que eles foram pra alguma excursão no primeiro dia de aula e eu perdi? Ai meu Deus do céu, e agora? Menino, o que você tá fazendo aqui hoje? Ah, com licença tia, senhora pode me dizer onde está a minha turma? Mas menina, que turma? Você tá confundindo? Confundindo não, eu tenho certeza que essa daqui é a minha sala Não, não mocinha, hoje não tem aula O quê? Como assim? É ué, as aulas começam só segunda-feira Mas hoje não é segunda? Não, hoje não é segunda não, mocinha Hoje é sábado Como é que é? Ai, não acredito que eu errei o dia Tchau 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 Tchau